Jamais fique acordado até tarde em uma noite de quaresma. Se você começar a ouvir os cães latindo muito, chorando, ou até mesmo aquele silêncio de madrugada, tome cuidado, não saia pra fora. Esse é um relato real e perturbador enviado pela Mariana. Se você é sensível ou tem medo desse tipo de assunto, recomendo não ficar nesse vídeo. Isso aconteceu em 2020, quando estávamos no período da quaresma. A Mariana conta que fazia um ano que somente ela e a mãe viviam juntas, visto que os pais haviam se separado um ano antes. Mariana, juntamente com a mãe, morava em uma meia-água, o que chamamos de kitnet, que ficava nos fundos da casa de uma amiga. Já eram mais de 10 horas da noite quando elas voltaram para sua casa, visto que estavam na casa da amiga da mãe, conversando, jogando conversa fora. Foi aí que a mãe de Mariana se assustou com o horário e disse pra filha, Vá, escova seus dentes e deite-se para dormir, pois é noite de quaresma e coisas sombrias perangulam por aí. Mariana obedeceu apenas uma das ordens. Ela foi sim escovar os dentes, mas quando chegou em sua cama, não dormiu. Pegou o telefone e ficou mexendo até às 1 hora da madrugada. E foi exatamente nesse horário que algo aconteceu. Mariana começou a ouvir todos os cães da vizinhança latirem muito. Alguns estavam chorando e outros pareciam estar desesperados como se estivessem apanhando. Então, ela ouve alguma coisa caindo no chão, como se tivesse pulado o muro da sua casa e caído próximo à sua janela do quarto. Imediatamente, Mariana começou a ouvir uma espécie de som de respiração forte. Era como se algo muito cansado estivesse correndo por ali. Aquele som era acompanhado de um odor extremamente forte que encheu toda a casa. A essa altura, Mariana já estava em choque, paralisada, pois ela, no fundo, sabia do que se tratava aquilo. Ela sabia o que estava ali de fora e que se ela olhasse pela janela, ela teria a visão do inferno. Em questão de segundos, aquela coisa que estava próxima à janela dela, agora estava correndo pelo quintal. Derrubou latas de lixo, latões que tinham ali. Então, aquela coisa pareceu pular novamente o muro para fugir e soltou um uivo. Uma espécie de grito misturada com o uivo de um lobo. Aquilo era tão perturbador que fez com que Mariana ficasse congelada, em choque, em um estado de paralisia profundo no qual ela sentia um verdadeiro terror. Após se recuperar, ela correu até a sua mãe e perguntou se ela tinha ouvido tudo isso. E a mãe dela confirmou, dizendo, Filha, eu nem estava dormindo, eu estava acordada. Eu ouvi tudo. Ainda com os tímpanos doendo e o coração muito acelerado por causa daquele uivo assustador, ninguém conseguiu dormir naquela noite. Lembrando que estamos perto do período de quaresma e vamos ter todos os dias vídeos baseados nesse período espiritual tão forte e assustador para muitas pessoas. Mande já o seu relato para mim nas minhas redes sociais vizinhas. E eu quero saber, comenta aí o que você acha disso. Você acredita que lobisomens aparecem muito mais na época da quaresma? Comenta aí, eu quero ficar sabendo. Copia muito o link e me siga para mais conteúdo. Falou, fui! Copia muito o link e me siga para mais no link e me siga para mais no link e 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 no